Música Meus caros amigos e amigas, tudo bem com você? Que prazer falar contigo, obrigado mais uma vez pela oportunidade de me ouvir e obviamente compartilhar esse vídeo, compartilhar essas ideias, porque realmente o objetivo é esse, é bater um papo com você para a gente saber os prognósticos do que a gente pode fazer nos anos que estão por vir, não é? O ser humano, ele é uma coisa muito engraçada, não é? O ser humano, ele adora a certeza, sem dúvida nenhuma. É por isso que as pessoas que a gente ama e que também nos amam, ficam perguntando pra nós constantemente, não é? Você me ama, mas me ama mesmo? Tá certo? A gente fala assim, eu te amo, tá bom? Ou seja, pessoal, o ser humano, ele adora a certeza. E muitas vezes quando a gente entra num campo, tá certo? Que é extremamente escuro, muitas vezes. Do concurso público, ele é incerto. Porque ele depende de vários fatores que não necessariamente são fatores que sejam palatáveis para muitos e que não sejam palpáveis para alguns. Ou seja, o concurso público, ele traz pra nós um grande desafio. Mas eu digo que é um desafio de crescimento. Mas é importante de sobremaneira que nós, tá certo? Tenhamos a consciência de que isto é apenas uma fase. Obviamente que nós temos uma fase que seja curta, pode ser média, pode ser longa. Pode ser pra muito longa, pra alguns. Mas diante desse contexto, o mais importante que nós temos que fazer é consequentemente dar o andamento. Ficar atento a todos os detalhes. Ficar atento a todas as situações. Hoje eu cheguei aqui no NEAF pra gravar esse bate-papo com você. E eu sempre olho o jornal dos concursos que fica aqui sobre o balcão. Com muito carinho, eles sempre deixam disponíveis pra nós. E a gente sempre dá uma folheada pra saber quais serão as novidades ou os concursos. E eu verifico... Tem os concursos que são os mais famosinhos, né gente? TJ, TRT, Polícia. Ou seja, são concursos que todo mundo visualiza e quando sai, bum! É aquele bum tamanho. Porém, existem outros concursos que vão aqui pelas beiradas em que eu vejo as pessoas que estão extremamente preparadas não se preparam pra isso. Por exemplo, o Instituto Federal aqui de São Paulo, que é uma escola, estão abertas vagas, gente. Vagas. Tá certo? Concurso público. De valor aqui de 4 a 6 mil reais. Nós temos, por exemplo, a Prefeitura de Arujá, que também abriu hoje. A Secretaria de Educação também, mesmo pra quem não seja professor, vai abrir também ainda esse mês. Pra nós, comecinho de dezembro já vai abrir. Obviamente que as pessoas adoram enxergar o TRF3 de Mato Grosso. Mato Grosso, que necessariamente nós temos uma condição, vamos dizer assim, no mínimo, tá certo? Um salário agradabilíssimo, começando com 12 mil. Tá bom? Agora, o que eu quero chamar a tua atenção? O foco é muito importante pra saber exatamente o que você quer, mas eu acredito que você pode também ir pelas beiradas. Muitas vezes você consegue sim uma oportunidade em uma prefeitura. Você consegue sim uma situação em que necessariamente, meus caros amigos, você pode se deparar com uma condição financeira, vamos dizer assim, não tão confortável, né, nesses concursos, mas pelo menos vai te dar uma estabilidade pra que você possa galgar novos horizontes. Esse é o grande objetivo. Então, muitas vezes, meus caros amigos, procurem se atentar. Eu vejo concursos que eles fazem a prorrogação, porque não tem um número ainda de candidatos suficientes. Porque as pessoas realmente só querem almejar esses grandes concursos. Então, de um modo geral, meus caros amigos e amigas, é muito importante que a gente saiba visualizar e estar atento a todos os detalhes. O concurso que eu fiz como árbitro, por exemplo, lá de Brasília, do Ministério da Cultura. E tô lá. Muitas vezes me falaram que era uma loucura. Muitas vezes me disseram que não vale a pena. Sempre tem um, né, gente? Tem os corvos, né, que querem jogar a gente pra baixo. Eu só ouvi e falava, muito obrigado, tá certo? Muito obrigado. Mas eu vou dar andamento, sim. Sem dúvida nenhuma. Mas você vai até Brasília fazer? Sim. Fui, fiz, eu tudo certo. Então, eu quero chamar a tua atenção aqui, meu caro amigo. Muitas vezes, esses concursos em que as pessoas, muitas vezes, não dão aquela atenção especial, obviamente que nós estamos diante de uma conotação que talvez seja muito importante pra você. Veja, o meu concurso não é uma magistratura, tudo bem? Uma promotoria, um analista do TRT ou TRF. Mas ele me dá liberdade, meu caro. E o que eu queria exatamente é isso. É a liberdade pra poder fazer efetivamente o que eu gosto de fazer. Que é estar numa sala de aula. Que é estar aqui com você. E necessariamente me dar condições para que eu possa fazer do meu ofício aquilo que efetivamente, a meu ver, eu vim aqui na Terra. Que é bater um papo com você e poder ser um instrumento apenas daquilo que ele quer. Tá certo? Apenas isso. Simples. Tá certo? Ser o instrumento daquilo que seja da vontade de algo que seja superior. Diante desta situação, meus caros amigos, é muito importante que você saiba também como andar todos os seus pratos. Eu converso muito com os alunos. Eu adoro ouvir vocês. Recebo muitas mensagens. Obrigada pra mandar mesmo. Leio todas. Muitas vezes eu não consigo responder. Mas eu leio todas. Vocês podem acreditar nisso. Tá certo? Porque eu aprendo muito com isso. E eu sei que você lida com família, com o trabalho, com os problemas aparentes que sempre aparecem, com novidades que sempre surgem, com o filho, com uma filha que precisa de uma ajuda, um pai, uma mãe. Então, diante desse contexto, meus caros amigos, é muito importante que a gente saiba como andar todos esses pratos. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é ter o quê? É saber exatamente o que a gente quer. Colocar uma meta pra nós, que não seja uma meta, obviamente, extremamente apertada, como são metas pra gerente vender consórcio ou produtos dos bancos. Por isso que os gerentes, a maioria deles, passam por problemas psicológicos de saúde muito graves. Porque a pressão é muito grande. Quem trabalha com vendas, por exemplo, é exigido constantemente daquilo uma pressão tamanha. E, veja, gente, pressão é algo que pode ser benéfico ou não. A pressão, tem pessoas que realmente precisam ser pressionadas, precisam realmente ser tocadas pra poder ir pra frente. Outras não. Outras travam. Outras exatamente falam, não, sob pressão não. Eu vou fazer o trabalho, mas sem pressão. Qual que é o meu prazo? Tá? O dia tal estará feito. Essa é a grande ideia. Então, primeiro, qual que é o seu tipo de pessoa? Você é movida, seja sincero, você é movida a pressão? Porque os dois defeitos mais difíceis da gente tentar mudar é o quê? A preguiça e a gula, porque são físicos. Ah, é lógico que é gostoso acordar sete, oito, nove da manhã, tudo bem? É lógico que é gostoso ir dormir meia-noite, uma hora, cem horas pra acordar. É óbvio que é adorável comer gordura e doce. Que tudo que tem gordura e doce é muito mais saboroso. Não é? Obviamente que nós temos que lutar contra essas situações. Por exemplo, hoje, segunda-feira, é dia do meu roniso. Eu tenho que sair mega cedo de casa. E uma das coisas que eu não gosto de fazer é acordar cedo. Eu não fico uma pessoa agradável. Entende? Eu fico uma pessoa mais introspectiva. Mas eu tenho que acordar. Eu tenho que vir. E aí, a partir do momento em que você começa a vivenciar aquele dia, a ter aquele dia, as coisas começam a acontecer pra você. Desta forma, meus amigos, primeira coisa. Quais são os nossos defeitos? É contra eles que eu preciso lutar primeiro, antes de fazer qualquer curso preparatório pra concurso. São eles meus defeitos que eu preciso exatamente talhar, tentar aparar, deixar sem pontas, para que eu possa passar de degrau. Eu vejo muitas pessoas que perguntam assim pra mim. Professor, o concurso público não acontece pra mim. E olha que eu estou preparado. Olha, eu estou bem. Eu realmente quero passar nisso. Eu preciso passar. Mas será que você olhou apenas a apostila e não olhou dentro do seu coração? Sendo que o primeiro lugar que você tem que olhar é o seu coração. Para saber exatamente onde que você deve talhar, aparar as arestas, como se fala na maçonaria. E aí sim, meus caros, sabendo lidar com os nossos defeitos, veja, eu não disse pra você deixar de ter defeitos. Porque eu tenho defeito, você e todo mundo que está aqui ao nosso redor tem. Todos têm defeitos. Só um homem que não teve defeito, ele estava aqui há dois mil anos. Este era perfeito. Este, impagável. Tá certo, senhores? Esse grande homem, sim. E ele está entre nós ainda. É óbvio. Duas ou mais pessoas falando em meu nome, eu estarei entre vocês. Então que ele esteja entre nós, independente da religião. Tudo bem, meus caros amigos. Mas essas grandes entidades que estiveram aqui já na Terra. Que vieram mostrar pra nós exatamente qual é o caminho. Ora, nós, perto deles, meu Deus, eu me sinto menos do que um grão de areia. Menos, menos, menos. Um átomo perto dele. Tá certo, a grandiosidade dele. Então, diante dessa situação, meus caros amigos, defeitos, nós teremos. Então, qual é o grande segredo? Lidar com o defeito. Ah, professor, eu sou uma pessoa muito teimosa. Ótimo. Sabe o que você está dizendo pra mim? Que você é despreparado. Então, o que nós temos que fazer? Pegar essa sua teimosia e transformá-la em perseverança. Ah, professor, eu não gosto de acordar cedo como o senhor. Beleza. Então, como é que a gente tem que fazer, então? Tentar dormir mais cedo. Pra poder acordar mais cedo, menos mal-humorado. Em outras palavras, é muito importante que a gente tenha consciência dos nossos defeitos e apenas pegamos aquele defeito e desviamos o foco dele. Porque se ele está aqui me prejudicando, eu mudo pra que ele me ajude. Pra que seja uma ponte, tá certo, senhores? Para que eu consiga um objetivo maior. Em outras palavras, não preciso me virar de costas para os meus defeitos. E sim, encará-los de frente. E saber exatamente quais são. E ninguém precisa falar pra nós quais são os nossos defeitos. Com todo o respeito aos psicanalistas, psicólogos, enfim. Mas eu sei quais são os meus defeitos. Tá certo? É só eu me olhar no espelho. Claro que tem pessoas que não conseguem ver isso e tem que se socorrer ao psicanalista, ao psiquiatra. O que é muito bom. Conforme a igreja católica utilizava isso nas confissões. Tá certo? Nada mais é do que o psicólogo. A pessoa se confessava. Não é? E, teoricamente, era perdoado. Tá certo? Se fosse tão fácil, isso seria ótimo. Mas, diante dessa situação, meus caros amigos, é importante que você analise. Se olhe mesmo nos seus olhos. Nos seus olhos. Nos seus olhos. E pergunte. O que eu tenho que mudar? Ah, eu sou uma pessoa avarenta. Eu sou uma pessoa muito mão aberta. Ah, então se eu sou avarento, então eu vou conseguir lidar bem com a área financeira. Tá certo? Vou tentar atuar nisso. Ah, eu sou uma pessoa muito mão aberta. Então, que tal se a gente cancelar os limites que você tem no banco? Porque a pessoa que é muito mão aberta adora ver um calçado, uma bolsa, uma camisa, enfim, um carro. E faz e mete bala no cartão, não é? Depois paga, depois vê o que faz, não é? Não. Então, o primeiro passo é a gente se olhar exatamente nisso. Segundo passo, saber dosar exatamente o trabalho, o estudo, a família e o social. E via de regra, dá pra conduzir tudo isso. Eu até fui perguntado por alunos na sexta-feira. Professor, como é que você consegue conduzir tão bem o tempo? Planejamento. Essa é a primeira regra. Como é que será meu dia hoje? Pá, 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 pá. Muitas vezes dá uma atrapalhada. Mas, de um modo geral, sempre termina bem. E o modo geral, graças a Deus, sempre termina bem. Então, como é que será o seu dia? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer. Tudo bem. Eu tenho que fazer, eu tenho que ter tempo pra minha família, eu tenho que ter tempo pro meu trabalho, eu tenho que ter tempo pros meus estudos e também para o meu lazer. Primeira coisa a fazer, então, é um plano de estudo. Sem dúvida nenhuma, eu posso estudar uma hora e meia por dia. Ótimo. Trabalhe dentro de uma hora e meia. Mas, quando você liga o computador, ou abrir o livro, ou abrir a apostila, nessa uma hora e meia, é só você, você e você e os estudos. E mais ninguém. Não adianta você estudar cinco horas por dia com dez Facebooks abertos aqui em cima. Ou um Twitter, ou Instagram, ou WhatsApp, que não para de berrar. Tá claro a todos? Então, desliga tudo e se dedica naquilo. Eu vou me dedicar uma hora para a minha família. Mas, naquela hora que você estiver com a sua família, é exclusivamente com eles. Deixem a sensação com que eles realmente sintam-se únicos. Eles nunca mais vão esquecer daquilo. Então, não importa, não é tempo. Não é quantidade. É qualidade de serviço que você tem que oferecer para você e para aqueles que você ama. Tudo bem? E ficar antenado com tudo o que está acontecendo. Cadastre-se em todos os sites que possam oferecer informações sobre concurso. Nem que seja lá em Quixeramubim, no Ceará. Mas eu quero ficar atento a absolutamente tudo. Tá claro isso a todos? Amigos e amigas, obrigado pela conversa. Sempre é bom estar aqui com vocês. Espero ter ajudado em alguma coisa. E até o nosso próximo bate-papo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto